O Mundial, um dos símbolos da nova era do voleibol, o levantador Bruninho. Tandara, olha só. A Ana acertou a Sérvia Malesevich. Agora a Tandara deu a bola na cabeça da Ana. E agora a Tandara de uma forma muito extra. Agradável, vai lá, o começo de ser play. Que pancadaria, Sérvia Bruninho. É, rapaz, tem que jogar e ficar paciente, hein, o levantador Bruninho. Tandara, olha só. A Auru, volta essa bola para a Ângela. Fabiola chama a Tandara. Poderosa, Tandara rodando mais uma para o Volenestré. Tandara porradão, 10 a 6, William. É engraçado que ela fica numa seca para receber a voz. Você vê ela pedindo a bola ali, né, ela fica com uma vontade de derrubar a bola. Grande rali. A Ângela, Fabiola chama a Tandara. Vantagem para o time paulista. Fabiola chama a Tandara, chama a Tandara. A bola bateu lá no fundo, na Mara, e foi embora. Carinho ali com muita simpatia e pedindo desculpas da Tandara. Bateu no... Fabiola chama a Tandara, chama a Tandara. De novo a Ellen. Tandara na mão da Dani, de recepção espetacular. E o ataque foi melhor ainda, Marfreitas. Incrível, que potência, que recurso. Olha o deslocamento, ela vai lá embaixo, recupera, projeta e despeja a potência da conclusão. Mozasco vai tentar com a Tandara. Tá virando quase tudo a Tandara. Que show, que atuação espetacular da Tandara. Põe de capacidade técnica e física nesse fundamento aí, Rogério. Isso aí é mais que um show, Marcos. Isso é uma turnê, é um show atrás do outro. Vai tentar com a Tandara. Tá virando quase tudo a Tandara. No set, Ananda, põe pra cima. Cardinha, passou do outro lado. Nath, na sequência, veio a pancada da Tandara. Ignorante Tandara, batendo pra cima da... Mais uma vez, né? Se tornando aí uma jogadora agressiva. Nath, na sequência, veio a pancada da Tandara. Aqui, Eiva, Fabiola, chegou a Tandara. A Jaqueline fez o que pôde lá no fundo. Mas foi muita violência, muita potência no ataque, Joada. Despejou ali, pôr um buraco no meio do... Eiva, Fabiola, chegou a Tandara. Se ajusta, joga lá no fundo, defesa da Mia. Carol é pra Tandara. Sai da frente que lá vem a Tandara. Que chumbo, hein, amiga? Ela tá no fundo da quadra, só pra que ninguém tenha dúvida. Olha, ela bate pra baixo do fundo da quadra. É um absurdo da Tandara. E acerta a Roberta, que tá na linha dos três. Na linha. Carol é pra Tandara. Sai da frente. Veja que lá vem a Tandara. Angela. Tandara. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal.